A parede está reforçada! Os inimigos localizam uma bomba, um aliado restante. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Destruam ou não? Falha na missão. Aliados neutralizados. Asmolente suddenizados. Asmolente suddenizados. Pode estar mais para o que estávamos. Arresados. o que é nossa cadê o dog morreu é morreu mas possa bem muito ruim sem o skiff agora é bicho vai ter que fazer outro mesmo ah pior velho não dói tanto assim na extinção não em homogêneos mas se ficar perdendo toda hora que eu vou te transportar no transporte você não vai perder o que eu coloquei ele em cima do teletransporte lá certinho aí fui transportar cadê da onde que esse arrombado entrou mano sério tomando muito dano assim? sério? tem a ver? o que? o que? queridinha minha mulher estava em cima do drop meu o que? o que? o que? as nossas casas não é muito se não é muito se não é muito Ah mano, perdi o Skiff, que bosta. Tá chorando ainda dele, carai. Ah, como que sobe no teletransporte, velho? O Skiff tá em cima do teletransporte aqui certinho. Ele teletransportou e o Skiff não foi. Ele teleportou pra algum lugar e o Skiff não apareceu junto com ele. E aí, pegou o Hemocytes, velho? Não, não. O Ghost Recon tá gratuito pra teste. O Breakpoint? Sei lá qual. Qual? Ah, o Breakpoint. Ah, o Breakpoint eu joguei. É bom, legal. A gente jogou um deles também. Eu não lembro qual foi, até que o Makati queria jogar. Ah, aquele lá é o Wildlands? Wildlands? Eu tenho esse daí. É, aquele era o Wildlands lá. É o anterior aí. Não, né? É? É. É. É, o Breakpoint é legal. Eu gostei, me jogou bastante. É platineiro. Uh. dá pra jogar de 4 o break point o cyberpunk acho que não dá pra não é jogo online aquele negócio como é que dá pra jogar com outras pessoas o cyberpunk não vai ter multiplayer não tá marcado um jogador só o cyberpunk não é multiplayer ele não vai ter multiplayer vai ter depois né não logo do início ele vai ter sim não quer nem saber deles nós vai comprar e todo mundo vamos 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 fazer sexo com aqui comigo se prepare nele preparara porra o oter ía é um esquina aqui esse personagem não fez ainda essas o que vamos fazer onde você perdeu Eita, aí onde foi o dog? É, coloquei em cima do teletransporte, né, que eu ia farmar Kitina, né, e falaram pra mim que lá na caverna do vulcão lá dá pra farmar, né, fazendo a missão, de extração, aí coloquei em cima do teletransporte aqui, fui lá, viajei, quando eu volto, cadê o Skiff, atrás de mim? Sumiu, aí você voltou lá e não tá lá também, não tá, não tá aqui na base, não tá nem em lugar, desloguei Que merda, ainda é esse Skiff e o dog que me deu Não, eu saí lá, tipo, teletransporte já não tava nada em cima do... Você olhou em volta? Olhei, durei que olhei Só se estiver voando lá pra cima Mas eu deixei paradinho certinho Aham O que que precisa pra fazer o Skiff? Petróleo, vai petróleo, né? É, petróleo eu acho que eu perco só Eletrônico, cristal... Cristal, vai bem pouquinho É É assim, pouquinho Ah, elemento também vai, né? Eletrônico acho que é 26 É, elemento vai bastante 167 Ah Caralho Que parma Pra fazer cento e poucos elementos, quanto que vai aqui? 17 mil Não É 17 mil Não Ah, fragmento? Fragmento, né? Ah, achei que eu tava falando poeira Caralho 17 mil poeira é pouco, né? 17 mil poeira é 17 mesmo Os inimigos localizaram uma bomba Preparado a combater Fala aí Nessas áreas não aparece um Fidão é Egon pra ajudar a fazer o drop, hein? Amadilha montada Não, porque Se quer fazer sozinho aparece dois, ó Ih, tem que rodar Não, porque Ih, tem que rodar Entradinha do Da caverna rucão Dá pra fazer quantos elementos ali? O dog tava fazendo 20 e poucos Agulha pra fora Mas como é que eu vou tirar os elementos? Tem que ficar teletransportando tudo da hora Tem que ficar teletransportando Não, coloca tudo dentro de um bicho Tipo, leva uma preguiça Aí você coloca tudo dentro dela Aí depois você... Você viaja, depois você se vira Aí depois você se vira O importante é você não ficar muito Lá no vulcão Senão vai entrar inducção O bugão ia ficar louco O importante é que importa deles Neste Neste e já pensou se eu faço o esquife de novo e aí e essa porra de fome de novo nossa serga um um aliado restante ainda resta um agente inimigo vivo e aí e aí e aí e aí e aí a todos os inimigos foram eliminados Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Eu vi um também dos policiais que arrebentaram lá, agrediram o pizzaiolo lá Eu tinha visto uma publicação dizendo assim Que tipo, o brasileiro é estranho, né? Falando assim, que faz protesto quando é coisa em outros países Quando teve o bagulho do negro lá que morreu e tal, fizeram protesto no Brasil, no mundo todo e tal Aí aconteceu, acho que algo assim no Brasil e eles não falaram nada, não falaram nada Foda-se E isso aí, pulou aí Amor, né? Amor, né? Uau, muito lindo Cara, eu matei aquele boss, depois não fui mais pra frente, né? Eu saí, né? E eu só cheguei agora há pouco, na verdade Não sou, só que sem sou É, com a arma de fogo, acho que essa é mais a diferença Dois vão, mas... É... E tu, diciendo que fue falta de ti Cara, não magma, não magma? Magma não farma chama vermelha Anquila e sopinha Eu vou pegar o Anquila aqui O Manci deve farmar também com a picareta Não sei se Manci entra na aberração Ah, vai com aquilo, é garantido Toma, toma Tem que tomar a sua pia de cogumelo Eu tô com aquilo aqui Ah, tem a sopinha lá na geladeira Acho que é a primeira da esquerda Tem sopa aqui que eu trouxe lá Eu acho que umas 70, 80 sopa dá Oh, louco, tudo isso? É, pra farmar o mapa inteiro, né, caralho Não, você é doida? Edu, faz sopa aí É mesmo, né? É mesmo, a gente tem que ter tentado uma vez com a máquina lá em cima também Eu acho que eu trouxe uma máquina pra cá, deixa eu ver Ah, caralho Eu trouxe Mais Oh, moleque, pensa no medo que eu tô de botar o Stick no teleporte agora Vai logo, coloca pra gente ver Ah, Deus Não vai mudar nada Só vai perder um É, mas tem que ter um personagem pra poder montar e fazer outro, né? Ah, o duro é que tem que trazer poeira pra cá, pra berração É que... o bicho? Ah, porque ele, tipo assim, ele expirou, tipo assim Sabe quando algo expira? É, que... Hum... O louco, já? Ah, mas quando vai sumir? Ah, que legal Porra Eita Ah, então ele já tinha sumido de ano, então ele não tinha percebido Mas... Que dragão Vermelho? Normal? Ele não é vermelho Ele não é vermelho Ah, o melancia? Então não é normal Então não é normal o vermelho O normal vermelho Não, vermelho, não, normal Papo de louco da porra Ai, caralho Ai, caralho Procura ela no alto Fala pra ele procurar no alto Lá no céu É... Ela deve estar no alto, então, a águia dele, talvez Nem que se ela tava seguindo o dragão Ela tá com vontade Não é enrombada Tchau 10 segundos Confirmado O refém foi localizado Incessão em 5 segundos Localização de refém confirmada, extração iniciada. Eu tô cansado de jogar videogame. Tá doido? Acho que preciso de um óculos novo. Repondo carregadores. Se eu for forte, eu tive que voltar pro velho. Não. Na beliche. Daqui da... Uhum. É. Tá na hora de pegá-los. Lançando... Vamos acender as luzes. Refém protegido. Iniciar extração. Opa, checa. Não, tá bugado. Mano, essa paradinha que fica fazendo barulho aqui... Você dá pra quebrar isso aqui com um tiro? Depende. Pequeninho dá. Mas aquele outro grandinho... Que é do... Personagem... Da black power lá? Só com soco. Só com soco. Igual a câmera do maestro. Igual a câmera do maestro. Isso. Depois do maestro. Pegue o cachorro. Pegue esse cachorro aqui. Pega esse cachorro aqui. Fortifique a sala. Você precisa manter o refém seguro. Estou a porta. oi 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 o que porra mano que gozado tem um tem um ah é do Luciano que aonde tem que entrar aqui meu na sua base não é que tava bem em cima do teleporte tipo assim e ele tá em cima do teleporte tava bem em cima oxe por que tirei por favor não eu tirei já oi do ah não 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 chegando lá você joga não não joga não a gente não sei mas acho que é aqui e nem lembro mais qual que é treco faz tanto tempo Eita porra joga seu drake mata esse nego mano eu não acredito ai cara eu falei que pra frente tem outro mesmo caralho Ai, 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 ai O louco É, não é só eu que estou precisando melhorar o grau do óculos aqui não Sem querer ofender, mas essa dai vai se pisou no calo mano Ó, quebrei umas 4, ah, não, não Eita porra, ele ta morrendo né, esqueci de dar sopra ele Ai, carai Ai, ai, botei a pedra Vai, não vamos lá não, vai que é doença, sua porra Ai, monta nele, assim fica batendo Cuidado que a sopa acaba rápido É, quando acabar tu bota de novo Já vai vazar já? Falou hein, bom serviço a moeda Saiu eri Saiu eri Ah, mas olha que bonitinho, ta indo embora já cedo Trabalha amanhã Vai trabalhar amanhã Caramba Ele trabalha Trabalhador Não, mas é amanhã Trabalhador Ele estuda meio de semana Ok, vou ter a distancia É o mesmo que eu espero Ah, ah Nossa caramba É o mesmo que é certo Tá, buzanfa Não Filho da puta Ainda resta um agente inimigo vivo Dá sopa pra ele comer, uai Tá dentro, tá dentro Tá dentro, tá Não deu bolsa preta nele, não, Edu? Peso aí é duas rabadas e ele já tá no limite Chupa a favela, ganhamos e eu matei só um O importante é que importa, eu ganhei Eu não tô a lanche Acho que tá bugado aí Ah, respeito aí elétrico, aqui na casa da Sandra Eu não tô a lanche nua Não só essa parte aqui Ai meu Deus, ai meu Deus Será que ele te pega? Vamos ver Bate nele, bate Bate nele Tá pegando nele? Aquilo é fortinho Você vê que não tá pegando Sabe jogar sua pedra fora Tem que escrever até o O Porque senão Não, tem que esperar cessar Não, joga pedra também? Se não escrever STO, ele joga o cristal junto Ah, pior Você precisa achar o container biológico O que? Tá pior que a Débora Não, ele não aparece Mas ele joga do mesmo jeito Mesmo sem aparecer Não precisa aparecer Você fala que não aparece Assim, a hora que você escreve STO Não aparece As pedras Não, não tem problema Duto, pode pegar teu jeito aqui Aí você dá respawn Lá naquele Tá, tá escrito Lulu Tá bem no meio Você tá sem dedo? Como é que vai embora? Como é que vai embora? Tô de nave? Ai meu Deus Eu não vou deixar aqui Não Podia dar pra ter nave na pokebola Ah, eu deles não tinha perdido a nave Eu não tinha perdido Esta é um agente das forças aliadas Aliados neutralizados Meu Deus Meu Deus do céu Achei alguém pior aqui Pior que nem tô jogando Pior que nem é tão difícil assim De achar alguém pior aqui Pai, pai, pai Pai, quer brincar? Pô, quer dizer Não é fácil assim Achar alguém pior que eu Aqui, aqui Não, guarda tudo Dá medo Guarda tudo Flávio Vem aqui ver o que ele fez Ele vai entrar Brabo E eu tô um pouco melefando O Gu quer brincar O Gu quer brincar? Não Não E agora? Daqui vai pra onde? Aqui? Vai caber na dada? Caralho, já farmaram já, né? Já Só não foi a parte ali No começo Muito bem Muito bem Contenho biológico localizado Bacana Bacana Tá embaixo Não mas Não é só brigar E a gente descobriu Não é tão festivo E ele não saiu Quealalho software hahaha 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 a pessoa recarregando ae 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 Cara doido Eae tio Bora tio, bora jogaremos Jogo pra macho rapaz Esse jogo é pra mim Você deve ser a filha do Jansi Que Jansi? É um humorista gordão Ele fala que quando a filha dele Começa a assistir jogo de futebol Que ela é corintiana Ela se transforma de uma princesa Ela se torna um ogre E ela começa a pegar nos babes E ela fala Chupa seu fila da puta Ele diz que a filha dele vira um bicho Ela chamou uma amiguinha Pra assistir jogo Do Corinthians Contra o time da menina Ele falou Não chama que vai dar briga E ela falou Não pai Na metade do jogo Ela tava falando alto palavrão Só que eu não posso falar O que que tem de menor aí na parte O deles não pode ouvir essas coisas O deles não pode ouvir essas coisas Perdoe, esqueci Perdoe, mano No teleporte No teleporte Como? Eu fui teletransportar Aí Tava em cima do Do teletransporte, né? Certinho Aí Fui viajar Pro vulcão Não tava Depois atrás Aí Eu voltei Só que também Não tava nenhum lugar Desenvolvei também É Exato Depois você faz Outros Recurso Tem bastante Mas Elemento aqui No Gênesis Aqui não tem muito Ainda Fui tentar farmar Agora Não tinha Elemento Mano Formo 12.900 De uma Virilha Cadê o Edu, mano? Meu Deus Meu Deus Volta lá Pra base Do Luciano Você tá brincando No excesso verde Olha no mapa Ainda resta um agente inimigo vivo Vem pro Ahn Cinquenta e três Mais ou menos Cinquenta e Dois Você guardou as condilhas? Sim Você guardou? Guardou o quê? As condilhas foram eliminadas As condilhas foram eliminadas Guardou o quê? Guardei um tiro Guardei um tiro Guardei um tiro Na verdade eu levei tudo embora Eu levei tudo embora Eu levei tudo embora Na verdade Porque eu não vou cuidar aí Então Eu tô cuidando Eu tô cuidando Só que eu ia guardar tudo Agora Hã? Eu tô cuidando Mas Eu ia guardar os bichos Pra um tempo Eu ia até falar Pros meninos Que eu não ia cuidar Eu não sei quem Tava cuidando Era você e eu Eu 588? É É O dog também Tava entrando em Eu vou guardar Esses bichos Que bichos? Tem uma coruja-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do O que ele está aqui? Ponto, ele está aqui no... Pelo abril de Deus O que ele está aqui no... Não vai ficar na depressão Não vai ficar por ele Não vai ficar por ele Pessoal, vamos lá Eu perguntei O que ele está fazendo 5 segundos O que ele está chegando bem embaixo Os inimigos localizaram o contêiner biológico Armadilha montada Deixa os trouxas virem O arado farmáter foi preparado O arado farmáter foi preparado Dê uma outra... Dê uma outra... Tum... 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 Tum up Ah... SeráItalha... Tintura é? Renceme... Renceme... Você precisa, Fireball. Você está esperando eu dropar, mas você é folgada, hein? Pelo amor de Deus. Porra, sem dúvida, toma seu porra. Eu estou vendo que ele está só olhando por ele. Você quer que ele vai começar a dropar? Acabou. Acabou. Caraca! Fiquei em primeiro! Caraca! Caraca! Esse cara está jogando nada! Caraca! 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 Caraca. Caraca. Caraca! Espera aí! O que você só vai fazer para ela normal? Caraca, caraca!